Olá, criançada! Estamos em ritmo junino e hoje nós teremos uma aula de linguagem, onde vamos revisar as vogais. Para isso, a tia trouxe uma música bem legal para cantarmos juntos. Eu quero você cantando junto comigo, tá bom? E prestando bastante atenção. Vamos lá! A, 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 minha abelhinha, a, 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 minha abelhinha, ai que bozeirinha se tu fosses minha, ai que bozeirinha se tu fosses minha. Ei, 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 minha escovinha, ei, 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 minha escovinha, quem te faz a mão sabendo que és minha, quem te faz a mão sabendo que és minha. E, ei, ei, minha escovinha, quem te faz a mão sabendo que és minha, quem te faz a mão sabendo que és minha. Quem te faz a mão sabendo que és minha, quem te faz a mão sabendo que és minha. Quem te faz a mão sabendo que és minha. E o I? Qual foi o personagem do I? O índiozinho. No O tivemos o óculos da vovó. E no O, quem foi? O seu urubu. Olha que legal. Neste painel, a tia Kadi trouxe uma atividade bem legal que você vai realizar aí na sua casa. Vamos trabalhar com as modais? A coordenação motora. E você vai precisar somente, olha só, de cola. A mamãe vai passar cola nas letrinhas. E fósforo. Olha que atividade tão simples para você realizar essa metida. Você vai fazer o contorno da letrinha com fósforo. Está vendo só como é fácil? Primeiro você vai fazer a letra A. Com bastante atenção, concluímos a letra A. Depois você vai fazer a segunda vogal, que é a letrinha E. O E de escovinha. Olha só. Com isso você vai aprender a escrever a letrinha M. Muito fácil e divertido. Já fizemos o A, o E e a terceira vogal, que é o I de índiozinho. Olha só como é fácil fazer o contorno da letra I. E a quarta vogal, que está todo quebradinho de uma perna só. E para finalizarmos, realizar o contorno da letrinha U. E finalizamos aqui. Eu finalizei o meu. Agora, eu quero ver você caprichar e realizar esta atividade que a tia vai disponibilizar no sistema. Lembrando, você vai precisar de cola e fósforo. Você vai realizar o contorno das vogais, das nossas amiguinhas vogais. Um beijo para vocês. Se cuidem. Aproveitem bastante esse mês tão maravilhoso, que é o mês de um menino. E até a próxima aula. Tchau, criançada. Tchau, criançada.